Música Antecipar cirurgias e reduzir o sofrimento de pacientes que estão na fila de espera. Esses são os principais objetivos de um mutirão realizado hoje no Hospital da Criança em Rio Preto. A mobilização aconteceu simultaneamente em outras cidades brasileiras. Só em Rio Preto foram realizadas 20 cirurgias em 7 horas. É a primeira vez que o mutirão é realizado. Cerca de 30 profissionais se mobilizaram para atender os pacientes selecionados para as cirurgias. Eles estavam na fila de espera há pelo menos 3 meses. O filho de Nathiele tem 5 anos e aguardava desde novembro do ano passado. Os dois moram em Valentim Gentil e passaram amanhã no hospital. Acho muito importante, porque muitas crianças precisam, né? Eles sentiam a dor, então é muito importante esse mutirão que estão fazendo. Dona Joyce e o filho Felipe também vieram de uma outra cidade da região. O menino aguardava há dois meses para fazer a cirurgia. Estou ansiosa, bastante. Ao todo foram realizados cinco tipos de cirurgias, entre elas de fimose e hérnia. Cada procedimento durou aproximadamente 40 minutos. O ambulatório atende em média 100 pacientes por semana. O tempo de espera entre uma consulta e a cirurgia é de aproximadamente 90 dias. O pediatra Paulo Nakaoski é um dos profissionais envolvidos na iniciativa. Ele afirma que vai adiantar em um mês o tempo de espera para as cirurgias. A gente concentra nesse dia pessoas que seriam operadas, filhos, crianças bem pequenas, que devem demorar mais de três meses para operar. A gente adianta e consegue dar um presente de dia das mães para essas mães que ficam tão ansiosas com a solução do problema dos seus filhos. E novos mutirões devem ser realizados no Hospital da Criança. O próximo já está previsto para o ano que vem. Temos 27 instituições do Brasil inteiro. São 12 estados, incluindo o Distrito Federal, que participam do mutirão. E, na realidade, é uma tradição da nossa entidade realizar anualmente o mutirão. A dona de casa, Simone, ficou feliz por conseguir uma vaga para o filho de apenas nove meses. Essa cirurgia estava marcada para julho, dia 6 de julho. Aí, como o mutirão foi antecipado, é um presente no dia das mães. O mutirão do ano que vem ainda não tem data marcada.